Olá pessoal, meu nome é Caio e eu vou apresentar o meu projeto da disciplina de Internante das Coisas. O trabalho está aqui no GitHub, e depois se vocês quiserem, sentam-se à vontade para olhar. Então, a introdução. Em São Paulo, bem comum, em outras cidades, há chamadas feiras livres, que são as que os feirantes vêm semanalmente montar barracas na rua e vendem frutas vegetais fresquinhas para os habitantes do barco. É bem legal. Eu, particularmente, gosto de ir na feira que tem aqui na frente de casa. Mas, uma consequência negativa é que essa parte da rua, onde ficam os feirantes, onde fica a feira, fica interditada para o tráfego de automóveis. Muitas vezes, alterando, inclusive, rotas de ônibus, etc. Embora haja um regulamento da prefeitura de determinadas horas, em que a rua pode ficar interditada, na prática, nem sempre isso é seguido ao pé da letra. Então, muitas vezes, no que seja próximo horário do fim da feira, as pessoas que precisam passar de protetor muito, podem não ter certeza se a feira ainda está acontecendo ou não. e isso pode dar problemas. Claro, você sempre pode ir lá e olhar como está o estado da rua, mas, dependendo do lugar onde você está, às vezes, isso não é prático. Então, a ideia aqui era fazer um sistema que ajudasse essas pessoas. Então, aqui eu tenho um resumo da solução que eu criei para o projeto. Basicamente, tem um Raspberry Pi com uma câmera que capta as imagens da rua em tempo real. Dentro do Raspberry Pi, a gente trata, usando um módulo principal escrito em Python, com o auxílio da biblioteca OpenCT, que é uma biblioteca para uso computacional, e escreve os resultados em um banco, um SQLite, que pode ser consultado por um servidor web, que eu escrevi em Node, bem exemplório, para disponibilizar os resultados para qualquer cliente que queira acessar, de um contador, qualquer dispositivo web, basicamente. Então, é isso. É só um monitoramento da rua com um pouco de inteligência para gerar um resultado mais específico. A ideia também era, principalmente, resolver algum problema que eu tinha pensado em no caso da privacidade dos feirantes, sei lá, acho que não fica muito legal ficar simplesmente filmando e disponibilizando imagens da feira para todo mundo. Aqui você tem uma privacidade, porque você só mostra como é o estado da feira, mantendo os feirantes ou, sei lá, os clientes sobre um monitoramento constante. Os materiais, basicamente, que eu coloquei aqui, então, tem o Raspberry Pi, que no caso usei um 3D, mas provavelmente consegue usar com outros. internet, o módulo da câmera, eu tive que usar um case com cooler, mas depois eu mostro. Aqui eu dou uma explicação, mais ou menos, dos softwares que eu uso. Aqui eu já expliquei quais são as ferramentas, mas como instalar tudo mais. mais ou menos detalhado, só uma tela do, usando o teste aqui, só o OpenCV, basicamente, faz isso, né, pessoal. Dá uma imagem para ele, ele, tem meu modelo, né, a gente já viu, ele determina as classes, que tipo de classe de objeto que pode ser, com que probabilidade. Mas aqui, só o fim da situação física, eu acabei tendo que instalar um cooler, porque o OpenCV estava esquentando demais o Raspberry Pi, em menos de 5 minutos, assim, já ultrapassava os 85 graus, que é a temperatura de segurança dele. E coloquei ele dentro de um pote de comida, que coloquei lá no muro, perto da rua de casa, para ficar olhando. Depois, só fazer um ajuste, né. Depois eu acabei vendo que, na verdade, esse ângulo, não era muito o único que tem uma árvore aqui, que coloquei um pouco a visão, mas colocando desse jeito, dá para dar um pouco melhor, e chegar a algum resultado. Agora, eu vou olhar um pouco os endpoints, então, eu criei esse, tem esse all aqui, que basicamente só retorna o resultado das últimas observações, não mais para verificar se está funcionando, ou para divulgar alguma coisa. Tem aqui esse summary, que basicamente retorna um resumo das observações, dos objetos de interesse, né, nos últimos cinco minutos, e o first status, que basicamente é o objetivo final, né, que era dizer como está o estado da feira agora. Eu estou gravando isso aqui na quinta-feira, e a feira aqui resolveu na quarta-feira, então, de fato, não estou tendo a feira agora, pelo menos, nesse momento aqui, está mostrando do jeito certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.